Eu nunca pensei que o futuro fosse chegar, de verdade. Tô bem intensa, sim. Desde o primeiro dia que eu entrei aqui foi muito uma coisa nova. Porque eu queria entrar na faculdade, mas não sabia que eu queria ir para uma pública, até conhecer, até as minhas amiguinhas me trazerem para cá e conhecer o Victor e o Victor. Começar com a gente que dá para os alunos da escola pública, entrar em uma faculdade pública também, se for de sua vontade. E com isso tudo bem tenso. Começa aquela coisa bem calma, mas com o tempo que você vai acompanhando, é bem difícil no começo, para quem fica bem em mente, porque o Victor não esquece de fazer um quadro de vida. Com o tempo você vai continuar. A Manu, ela já chegou aqui, ela é uma pessoa diferente, né? Ela chega se doando, né? Ela tem um carinho especial por a gente, assim. Precisou, né, a gente abraçar. Ela já veio abraçar o funcionário, sabe? Muito diferente, é uma pessoa que a gente vai aguardar para sempre, assim. Quando eu entrei no curso, eu travei todas as redes sociais. Eu voltei em novembro, quando minha amiga Alexia me ligou e falou que eu passei. Eu nem sabia que eu passei, estava em casa e eu falei, calma, eu vou te contar uma coisa. Ela meia morreu. Aí eu fiquei assim com a perna bomba. Aí ela falou, você passou. Aí eu falei, caraca, eu posso desvaiar a minha bota na sala. Aí eu disse, hein? 青马 variation rere rire 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 Obrigada.